Olha aí, eu vi ela aqui, ó. Olha o tamanho da bicha. Ela vai atravessando. Olha só o tamanho da bicha. Já faz dia. Olha aí, Henrique. Olha o tamanho da bichona. Olha aí, ó. Olha o tamanho da criança, meu irmão. Fazer ela voltar. Olha aí, ó. Que lindo, velho. Acho que agora ela vai. Olha que ela atravessa. Ei, para lá, para lá, para lá, para lá. Vai, vai para dentro de tu aí, ó. Rapaz, rapaz. Olha o negócio de atravessar. Rapaz, faz tempo que está tentando atravessar, ó. Tá vendo aí, ó? Olha o negócio de atravessar. 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 Olha o negócio de atravessar.